salve salve rapaziada será que teremos aí a nova lenda humores e vazamentos aí ninguém sabe se é verdade se não é achamos esse vídeo aí vamos aguardar e até a próxima temporada para saber o que vem no nosso querido a pex lege a pex lege a pex lege